Graças a Deus, o prefeito Júlio Paulo, nosso presidente sabe, nunca sentei na mesa para negociar, ainda teve muito perfeito. Teve aí dois processos importantes na nossa cidade que eu fui contra, que foi a barragem de água e a piscina, também eu fui contra. E quem foi a favor, cada um tem sido idiota, cada um tem a sua consciência. E eu tenho a minha consciência que eu fiz de certo. Então eu fui contra naquele momento, o prefeito em momento nenhum ligou para mim pedindo para poder que na pós-votação fosse a favor. Então é nessa parte que eu admiro ele, eu respeito ele, eu deixo aqui a casa à vontade. Então é consciência de cada um, sempre é só de cada um. É só, presidente. Continua a discussão, com votação nominal. Antes eu quero só deixar claro que nós temos hoje a falta do vereador Luciano tá internado, Covid, mas tá falei com ele no Zap aí também. O vereador Aline também tá Covid, o vereador Peixoto tá Covid também. E o vereador Serginho tá no Caminete, o Serginho também tem muita preocupação. De qualquer maneira todos temos aí, ele também é um quadro de edifício. Ele tá no Caminete, pede o que votasse o voto favorável. E ele tá com muita preocupação também que ele teve, o Serginho tem um quadro muito grande de edifício. Então, se Deus quiser vai, daqui a pouco nós vamos ter vacina, vai acabar isso tudo. Então, vereador, primeiro secretário. Votação nominal. Aline de Sá Pereira, à frente. Leandrão Miranda Rodrigues, favorável. Jairos Rosa Antunes, favorável. João Luiz Silva de Souza, favorável. José Rosendo, favorável. José Wagner, favorável. Leandro Cardoso, favorável. Leandro Machado, favorável. Luciano Bussa, ausente. Paulo Roberto Caio Peixoto, ausente. Paulo Sérgio Moreira Carvalho, favorável. Paulo Daí Caetano, favorável. 9 favorável e 3, ausente. Aprovada, favorável e ausente. Aprovada a Coração de Prefeito Fausto, exercício 2019. Decreto Legislativo, aprova as contas de poder executir uma referente administração financeira exercício 2019, considerando que regresse ao Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro após análise decidiu, por maioria, omitir parecer favorável às contas do exercício financeiro do Poder Executivo Municipal de Tanguá onde se verifica a irregularidade da mesma com ressalvas e determinações considerando ainda que a apreciação e a votação do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa de Lei que os excelentíssimos vereadores, senhores vereadores, decidiram pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas O presidente da Câmara Municipal de Tanguá, no uso das suas atribuições, faz saber que os vereadores aprovaram que o decreto, artigo 1º, que com aprovadas contas do Poder Executivo do município de Tanguá referente à administração financeira exercício 2019, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro artigo 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação revogada às disposições encontradas Aprovada a cota do prefeito 2016-2019 Aprovada a cota do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Junito de Honestia Aguilar de Contas do Estado de Globo Seja um cota do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Castas do Estado de Constituição Bom, que eu tenho que pedir perdão aqui a Serginho devido a votação da presidência, né? Que eu não tive essa oportunidade que bloqueei com ele, mas mesmo assim ele tentou pegar a amizade comigo e voltando a se falar o meu jeito é esse no primeiro mandato meu tinha quatro vereador que tralha que fez o inferno nessa casa fofoqueiro, invejoso falava besteira só para arrumar trito e foi uma cama difícil de lidar, tá? Escuta vocês quatro em quatro anos vocês vão conhecer cada um vereador vocês vão me conhecer e o que eu estou falando aqui eu sempre procuro ser muito sincero nas minhas palavras porque na política é dificilmente ser vencido, tá? de cem palavras noventa e nove praticamente vai ser mentira vai ser para prejudicar vocês da mesma forma que os dez vereadores perderam o meu primeiro mandato, dez agora foi por causa de erros que pode perguntar eles aqui aos outros consequência que a gente está conversando aqui sempre a gente conversa que às vezes você por influência do prefeito, secretário, amigos amigos, tá? que às vezes você acha que está mas ele quer ser beneficiado por você acha que você está sendo beneficiado e ele quer ser beneficiado e acaba botando você em uma furada e todo mundo consegue ver aqui adios, com exceção, meu amigão ele falou, olha, tem aqui três tipos de cobra a que morde a que morde, tem pouco veneno e a que morde, então veneno adios e Chico Preto falou assim comigo vai ser dito que você vai engolir uma bala e vai descer como jaca vai ser dito que você vai engolir uma jaca e vai descer como bala então, tipo assim, tudo que a Dilce e Chico falou que eu queria pegar a experiência com eles foi o que aconteceu entendeu? então, esses quatro anos que eu passei com os vereadores aqui eu não tenho o que reclamar a gente debatia mas foi uma coisa super boa de lidar se é mentira você pergunta todos os funcionários que tem aqui a Marilson, a família antiga a Roberta ali pode perguntar a diferença da primeira para a segunda vocês vão ver que diferença eu estou falando mentira ou verdade e eu quero desejar todos os funcionários aí os vereadores aqui foi bom trabalhar com vocês amizade no assunto de luz sabe onde que é minha casa meu telefone tamo junto valeu galera mais alguém quer usar a palavra? encerrado então então declara encerrado essa sessão essa é a última sessão dessa atual legislatura a não ser que tenha alguma matéria que os prefeitos precisam ser botados aí extraordinária a gente aí a gente coloca todos os funcionários certo e agradecer mais uma vez a vocês por tudo e desejar só como o nosso o nosso novo representante não importa Obrigado.